Comandante, mudando de assunto agora, o Distrito Federal registrou oito feminicídios já em 2024, até agora em junho. No ano passado, a capital federal do Brasil ficou em terceiro lugar no ranking das cidades com mais mulheres mortas em função do gênero. Qual que é o papel da PMDF nessa luta contra o feminicídio? A PMDF, o feminicídio é uma situação muito complexa, porque é um crime que acontece muitas vezes dentro de casa, com seu companheiro. E isso a gente, junto à secretaria, é uma situação que não é só da polícia militar especificamente, mas eu vou falar pra você o que a gente tem de ação dentro da corporação específica. Mas a gente tem que trabalhar muito em rede, e aí o feminicídio a gente precisa da contribuição da sociedade civil, a gente precisa da ajuda da imprensa também. É uma ajuda de todos. Você escutar uma mulher gritando, uma mulher pedindo ajuda, e você ir denunciar. Dizer assim, não, eu vou me meter, eu vou me envolver nisso, porque isso aqui pode terminar numa situação muito pior, que é a perda de uma vida. Então, a polícia militar, ela vem trabalhando junto com a secretaria de segurança, numa integração muito grande com os órgãos de segurança. E aliado a isso, uma integralidade, que aí envolve a secretaria da mulher também, a secretaria de justiça, e outras diversas secretarias do governo, em que a gente consegue dar os artifícios ideais pra que a mulher possa pedir socorro. Então, mas uma novidade, e uma questão que tem dado muito certo, é o nosso Copom Mulher. Quando eu entrei, a gente fez algumas mudanças na gestão ali de pessoal, eu fui da área de pessoal, então eu consigo, eu tenho um olhar diferenciado pra identificar assim, a corporação é grande, então a pessoa tal, ela vai conseguir ficar aqui nessa área, então eu fiz algumas mudanças. E dentre elas, a gente colocou o tenente-coronel Cotama, que assumiu o nosso Copom, que é o 190, e ele lá criou, aliado a essa preocupação desse aumento do feminicídio, o Copom Mulher. Aí o que é o Copom Mulher? A mulher é atendida, quando ela pede o socorro, por outras policiais femininas. E aí se ela, o que a gente identificou? Que 70% das mortes, nesses últimos 10 anos, ocorridas através de violência doméstica, do feminicídio, foram de mulheres que não registraram ocorrência, que não procuraram ajuda. Então o que a gente quer? Com o Copom Mulher, ela se sentia acolhida. E aí, de janeiro pra cá, a gente já conseguiu identificar que 50%, o aumento de 50% nessa procura. E aí a mulher, a policial, conversa com ela, pede pra ela ir fazer o registro. Muitas delas desistem, só que no outro dia a gente não desiste. A gente tem aquele registro, liga pra saber se tá tudo bem, se tá precisando, se ela realmente não quer fazer o registro. Se ela continuar dizendo que não, a gente mesmo assim insiste, mas a gente sente o que é. Uma mulher consegue identificar com a outra, retirar informações, que a gente vai ver se é medo, né? Porque ela é casada, não quer denunciar o marido. Então essas identificações, a gente tá conseguindo fazer no Copom Mulher. E nessa, a gente envolve o nosso Provide, que é uma modalidade de policiamento que ela é excepcional. E eu consegui colocar um grupamento de Provide em todos os batalhões. Então ele tem em todo o DF. Se a mulher precisar, ou ela procura nos nossos quartéis uma ajuda, ou através do Copom, o próprio Copom liga na área, identifica. Por exemplo, uma pessoa lá, a mulher aí de Itaguatinga, ligou. Ah não, eu não quero, não sei o que. A gente insiste, a gente orienta. Ah não, aí sim. Se ela insistir que não, a gente manda a viatura do Provide de Itaguatinga lá, pra fazer um contato, pra verificar se tá tudo bem. E assim a gente tem conseguido salvar vidas. E a gente vê que tem esses casos. Mas infelizmente, a covardia existe. Infelizmente. Mas o número de vidas que a gente salva é muito grande também.